E tamo de volta com mais uma gameplay de Total War Three Kingdoms, galera. Tamo aqui com o Main War, que é o nosso tribal, o nosso selvagem. E, galera, nesse vídeo eu tô pensando, talvez a gente vai tá avançando... Eu tô aqui pensando, esse cara aqui a gente fez um trade com ele, né? A gente tá fazendo comércio, eu vou deixar eles quietinhos por um tempo. Aqui pra cá, fora de cogitação, não tem nem como passar aqui, Esse terreno é muito ruim. A Lady Zuron vai ser nossa aliada, né? Futura esposa. Aqui pra baixo também não vou descer, vou deixar ela anexar e tomar o lugar. Só nos sobrou vir até aqui. Vir pra essa direção aqui. Contra o Mulu, provavelmente, ou contra essa tribo de Zanki aqui em cima. Então eu acho que eu vou subir. Eu vou vir aqui pegar esse negócio de chá. Essa casa de chá aqui em cima. Simbora. Eu vou tá mandando essa facção pra... Esse grupo pra cá. Pra eles segurarem aqui a... O lugar aqui pra mim. Como é que tá o tributo? Tá normal. Beleza. Ahn... Eu vou passar um turno agora. E recuperar um pouquinho minhas tropas. Vambora. Zuron quer acesso militar. Acesso militar, querida? Porra. Eu queria que você ficasse pra cá, Zuron. Pra você acabar com esses caras aqui. Ahn... Eu dou acesso militar pra ela? Seria... Só pra ela? Ou pra ambos? Ahn... Comércio, talvez? Ahn... Ela não tem comida, né? Ahn... Acho que é só pra ela o acesso... Eu vou... Acho que eu vou aceitar. Numa boa. Numa boa. Acho que eu vou aceitar. Se a gente quiser ficar bem com ela, eu vou aceitar. Pronto. Eu vou aceitar porque... Eu quero que a Zuron domine o cara aqui embaixo. Eu quero que ela conquiste a região daqui de baixo. Pra quando eu confederar com ela... Ou eles se casarem... Eu tenho uma aliada forte. Oxi... Pera aí, galera. Conflito de interesse. O caminho para a unificação é solitário. Por muito tempo você acreditou nessa premissa. Contudo, graças ao apoio de Zuron, você começa a rever tal conceito. Infelizmente, a realidade se impõe. Os spoilers da guerra estão nas suas mãos. Mas você pode partilhá-los com o Zuron como proceder. Eu posso dar uma província pra ela. Pra ela se recuperar economicamente. Eu transfiro um distrito pra ela. Fico mais 20. Eu viro amigo dela, ganho mais 20 de relações. Ou eu posso deixá-la se fuder. Cara, eu vou compartilhar, vai. Porque se a gente quiser ter a Zuron como... Esposa, a gente tem que ceder território pra ela. E vamos subir. É o jeito. Aquilo que eu tinha dito vai ter que acontecer. Vamos ter que vir pra cá. Vamos ter que marchar pro território... Pro território inimigo ali em cima. Vambora. Eu vou marchar pra lá. Na real, eu vou ficar... Um tempo aqui pra me recuperar, né? Vamos dar upgrade nesse cara. Seguidor da paz. Ele tem perspicácia, ordem pública, reposição. Tá bom. Vamos aplicar isso aqui nele. Esse cara... Esse cara tem uns bodoqueiros aqui no exército dele. Acho que eu vou recrutar mais um carinha pra ficar junto com ele. Não é melhor? Subolxi é um maluco lendário. Tem uns personagens aqui que são bons. Deixa eu ver aqui na minha corte, rapidão. Corte. Ó, tem uns caras bons aqui, ó. Candidatos. Famílias generais. Tá, peraí, mano. Tem uns caras bons aqui. Peraí, 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 peraí. Administrador jovem. Contentamento pro exército, autoridade, tarefas. Não, não quero você, não. Jianju. Funcionário experiente, menos salário. Ó, ele cobra menos salário pra trabalhar. Usu, Useli. Instinto, alcance de movimento de campanha. Esse cara é um guerreirão, mano. Vanguarda imprudente. Esse cara é um guerreirão foda. Luyan. Líder ávido. Pô, isso é bom, cara. Crescimento populacional. Mas aí ele tem que ser primeiro-ministro ou herdeiro. Tá, deixa eu pensar aqui. Eu posso fazer... Eu posso recrutar mais um amigo junto desse cara aqui no exército. Deixa eu pensar, cara. Hum... Eu acho que eu vou recrutar esse cara aqui. Esse executivo aprendiz aqui. Ordem público... Não. Chance de emboscada não é bom. Deixa eu pensar. Luyan. Hum... Cadê o cara que era o maluco imprudente? Que era o guerreirão. General amador. Vanguarda imprudente. É esse cara aqui. É ele que eu vou colocar. Esse cara aqui é o quê? Seguidor da paz. Vai precisar de um amigo imprudente pra te ajudar. Confirma. Pronto. E vou mandar embora as unidades dele. Que eu não vou precisar não. Tchau. Eu quero só o general, só, maluco. Vai embora. Pronto. Com esse exército aqui, mais ou menos. Esses dois aqui. E a tomada do território inimigo aqui. A gente vai se dar bem aqui. Vamos vir aqui pra beirada pra dar uma olhada. Ih, bem fraquinhos. Inimigo bem fraquinho. Hum... Vamos esperar até o próximo turno. Pacto de não agressão com o Mulu. Cara, Mulu é o seguinte. Eu vou rejeitar, porque você é mais fraco do que eu. E talvez eu entre em guerra contigo, Mulu. Peço desculpas aí. Eu talvez vá querer ter o Mulu no meu exército também. As unidades que ele tem são maneiras. Desenvolvimento de especiarias. Ok. É o seguinte. Vamos deixar a atitude do exército normal aqui, galera. E... No próximo turno, a gente se vê, beleza? Que é quando eu... Quando eu estiver invadindo o território aqui, a gente se vê. Deixa eu só ficar tranquilo aqui. Preparar os exércitos aqui. Hum... Esse cara que eu tinha recrutado antes, não é? Lutador Taurino. Beleza. Esse é o status principal dele. Ele tá na corte, esse personagem aqui. Main Roo. Não sei se eu coloco ele com uma tarefa, alguma coisa. Se não precisa, não. Deixa eu... Ah! Liberou um talento novo aqui. Agora que eu tô vendo. Liberou uma pesquisa nova aqui pra gente. Hum... Acordos comerciais. Olha, dá pra ter mais acordo comercial. Isso é bom. Isso é bom, cara. Aqui tá tudo trancado. Não dá pra fazer nada por enquanto. Vamos pegar aqui... Vamos pegar aqui... Vamos pegar aqui mais acordo comercial pra gente poder ganhar um dinheirinho a mais. É o seguinte. Eu vou invadir esse lugar aqui com dois exércitos, galera. Vou acabar com esse maluco aqui. Eu podia mandar esses bodoqueiros embora, não podia? Sinceramente, qual que é a vantagem de ter bodoqueiro junto aqui? Eu vou deixar por deixar, porque eu tô ganhando dinheiro. Mas eu devia mandar embora. Bom, eu vou passar até a gente tá pronto pra invadir, beleza? Beleza. Consegui construir os poços de ferro. E parece que o Don Joe morreu, galera. O tirano foi assassinado. Eu adoro quando o Don Joe morre na história. Eu acho tão legal. Dá tipo um alívio. Ah, morre desgraçado. Bom, aqui a gente vai ter que dar upgrades na nossa cidade. É o seguinte. Eu não quero mais crescimento populacional, cara. Eu vou ter que demolir isso aqui. Eu vou ter que demolir isso aqui e fazer... Comércio. Porque eu tô ficando sem grana. Depois que eu dei a província pra Lady Zhurong, eu fiquei sem grana. E eu vou vir pra cá, galera. Vamos vir pra cá, pra borda do território inimigo. Eles tão bem fraquinhos. O que que esse cara aqui quer comigo? Acho que não quer nada, né? Bom, no próximo turno a gente invade. Eu já tô pronto já. Olha isso. Olha o medo dos caras. Eles tão desesperados. Essa tribo de... Peraí. Tribo de... Eles tão desesperados. Eles querem pacto de não agressão e acordo comercial. Ou a gente já tem pacto de não agressão com eles? Eu acho que a gente já fez. A gente vai ter que rejeitar e quebrar o pacto de não agressão com eles. Mulu declarou guerra com o Xixi, que é esse velho aqui. Ah... Vamos fazer uma... Um local de renda de comércio aqui, beleza? É o seguinte. A gente fez um pacto de não agressão com os caras? Eu não me lembro. A gente fez ou não fez? Ah... A gente tinha feito. Eu vou quebrar o pacto de não agressão. E o negócio de comida e dinheiro vai acabar. Vamos desfazer o pacto. Pronto. Rompe o acordo com ele. O acordo de comida... Vai acabar no próximo turno. Eu tô com a minha... Eu tô com meus fatores questionáveis. Porque eu fiz acordos depois de tratar. Não tem problema. Deixa eu ver se eu consigo fazer acordo comercial com o Mulu, que tá aqui embaixo. Eu vou fazer acordo comercial com o Mulu, porque... O Mulu tá aqui embaixo. E eu quero que ele viva... Eu quero que ele viva um tempinho. Pelo menos lutando contra o Império Han. Olha quanto dinheiro, cara. A gente conseguiu. Setecentos e pouco de grana por causa do acordo. E esses caras aqui eu vou destruir no próximo turno. GG. Ahn... Yang Fen, que é pacto de não agressão? Não. Você é fraco. Ok. Ladies Wrong declarou guerra contra esse Mangue, eu não sei o que. Que eu não sei onde tá. Duo Z declarou guerra contra Tuan. Caramba, tá uma guerra ferrada aqui, mano. Dá pra dar upgrade em instalagem pra conseguir dinheiro, comércio, essas coisas. Vou fazer. E vamos invadir esse cara aqui. A gente já não tem mais nenhum acordo com ele. Deixa eu ver aqui. Declarar guerra contra ele. Sinto muito aí, cara. Guerra, maluco. Uai. Declarar guerra depois de assinar acordos. Cara, caguei. Vambora. Eu preciso avançar, irmão. Você não me deixa outra escolha. Eu tô questionável aqui. Minha diplomacia. Tá. Eu espero não ficar queimado diplomaticamente com a Lei de Zuron, que é a mais importante. Delegar, não. Exigir rendição não vai rolar. Tá. Vamos matar de fome. Vou ficar do lado aqui pra auxiliar na batalha aqui. Pronto. Ih, vitória incontestável. Dois exércitos. Não vou nem precisar lutar isso aqui, galera. Pronto. Morreu todo mundo. Acabou. Ahn. Asa. Nossa, asa. Nossa, que... Asa. Azuziri. Que nome estranho. Ele dá um cavalo, puro sangue marrom. Hum... Cara, eu realmente quero esse cavalo aqui. O povo me enxerga como um líder. Não posso abandoná-los. Cara, eu queria esse cavalo aqui. Ele é um nobre da corte. Monocular. Superstição. Coragem. Ele tem uns três bem legais. Ele é camarada de Ush, desse maluco aqui. As unidades dele não são boas. Lançadores de machado. Olha. Guerreiros de machado. Cara, lançadores de machado... parecem ser bons. Cara, eu quero esse cavalo puro sangue pra mim. Desculpa, cara. Peço desculpas aí. Ahn... Confederar aqui. Eu não tô afim. Eu vou só ocupar. Desculpa. Ah, essa é a facção dele, né? Olha. Ele era o único. Tá, eu caguei. Eu vou só ocupar, mano. Sucessor da tribo deles. Agora ele tem uma sucessora. Avancei. Tomei três guarnições aqui. Destruímos a tribo Zhang. Ganhamos... Prestígio da tribo deles. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê? 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 É, não descobrimos nenhuma unidade, né? No caso. Beleza. E ganhamos o cavalinho dele. Que vai ficar com o nosso irmão aqui. Nosso capitão novato aqui. Capitão novato é nosso irmão? Acho que nosso irmão ainda... Ele é membro da corte, né? Não é... Esse capitão novato não é irmão da gente, não. Aqui embaixo tem um cara. Olha só. Aqui embaixo tem... Aqui embaixo tem mais um lugar pra gente tomar. Vai ser nosso também aqui embaixo, mano. Eu acho que eu vou avançar pra cá. Eu vou avançar... Talvez eu suba aqui pra Tuan. Aqui em cima. Deixe esse maluco aqui na dele. O Doze, que é esse cara aqui. Mas eu acho que eu vou... Acho que eu vou descer, cara. Sinceramente. Eu vou dar um tempo aqui recuperando as tropas. Ver se eu posso andar pra cá. Então eu vim pra cá pra dar uma checada, né? Aquela checada básica. Ah, eu tenho arremessadores... Não, isso aqui são... Aqui eu tenho arremessadores de machado. Só que eu não tô com muito dinheiro nessa... Nessa formação aqui. Talvez eu recrute numa boa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu posso recrutar. É, eu posso recrutar uns lançadores de machado aqui. Acho que eu não vou recrutar, não. O exército tá bom o suficiente... Pra eu ficar gastando dinheiro com besteira. Tipo, unidade nova aqui. Eu nem sei se vai ser boa. Uhum. Desenvolvimento... De comércio. A queda do Império caiu. Tá dando tudo errado pro Império Han. É nessa hora que a gente tem que começar a expandir... Da melhor maneira possível. Eu não vou fazer nada nesse negócio de chá aqui, mano. É... Deixa do jeito que tá. Tem uma boa guarnição aqui. Tamo tranquilo. Uhum. Maluco. Vou ter que tomar... Esse porto de você. Eu vou querer esse porto pra mim. Porto comercial é... É a melhor coisa que a gente pode ter aqui nessa parte aqui. Hum... Eu tô bem... Eu tô bem com a... Eu tô bem questionável, né? Falou... Putz, a Lady Zhurong tá com valores opostos aos meus. Dá pra fazer acordo comercial com ela? Dá pra fazer. Eu quero ser amigo dela, mano. Eu não quero que ela me odeie, não. Eu tô... Eu tô bem aqui, por enquanto. Se eu me manter... Eu tô seguro. Nenhuma facção me considera uma ameaça estratégica. Então... Se eu me manter seguro aqui na... Na campanha aqui, eu tô safe. Cara, é o seguinte. Eu tô com uma renda muito melhor agora. Eu vou esperar o próximo turno pra dar upgrade na minha rota de especiarias. Que aí eu vou ganhar uma renda muito maneira. E é isso. Vamos vim cá pra baixo. Beleza, eles passam por aqui. Vamos vim cá pra baixo. Por onde que ele passa se vier no porto aqui? Putz, eu vou ter que declarar guerra contra o cara. Não tem escolha, não. Vamos lá. Tem os dois aqui. Eu vou ter que declarar guerra. Não tenho opção. Deixa eu ver se eu posso dar... Ah, já posso dar upgrade aqui. Permitir... Já posso dar upgrade nessas formações. Não posso, não? Ué, como é que eu pego o zelo tribal, mano? Ô, jogo troll. Hum! Mais renda de campesinato. Maravilha. Produção de alimento. Crescimento. Cara, eu queria pegar coisa de... Ah, olha aqui. Pera aí. Pra pegar isso aqui, tem que ter zelo tribal. Pra pegar zelo tribal, tem que ter táticas de batalha avançada. Uai, que estranho. Eu tenho que pegar uma de baixo pra... Tá, pra pegar uma daqui... Eu tenho que pegar daqui de baixo. Custo de recrutamento pra infantaria. Eu queria... Reduzir o custo de... De contratação de soldados que fossem de... De machado, mano. Aí é foda. Eu acho que eu vou continuar pegando comércio, galera. Método de unificação... Não. Império Han, eu não quero, não. Império Han, eu não quero saber de... Aliança, não. Droga. Eu não quero fazer acordo com facções não... Não nanan. Eu quero continuar fazendo acordo com facções que são das minhas facções. Eu vou pegar... Renda de campesinato. Desinato. Parece ser melhor. Por enquanto. Vamos logo declarar guerra contra esse cara aqui. Vamos lá, maluco. Peço desculpas aí. Você tá na minha frente. Você tá na minha frente. Você não tem... É, maluco. Não tem sangue nos olhos. Tu tá ferrado. Eu vou tomar essa tua região pra mim. Esses caras aqui tão bem de vida, os personagens aqui. Não! Maluco! Quase que eu invadi o território do cara. Eu acho que eu vou ter que invadir o território do cara, hein? Eu tô na dúvida, mas eu acho que eu vou ter que invadir. Nossa, esse território tá no meio do território dos outros, cara. Porra, cara. Será que eu vou ter que pegar... Será que eu vou ter que ultrapassar? Ou será que eu vou ter que entrar em guerra com esse cara? O território dele é grande. Olha esse aqui. Será que eu deveria declarar a guerra de uma vez? E ir de baixo pra cima tomar tudo que ele tem? É um cara que eu gostaria de ter como aliado. Esse guerreiro aqui. Acho que eu vou declarar a guerra contra ele também, galera. Vou declarar a guerra contra ele também. Me desculpa aí, maluco. Declarar a guerra contra ele também. E desse jeito a gente pode passar pro território dele sem problema, não é? Acho que é isso, cara. A gente toma o território desse cara aqui, logo em seguida sobe aqui. Vai ser assim. Comigo é assim, cara. Não tem mais o que construir aqui, não. Eu até posso construir alguma coisa aqui, mas é que esses caras, eles estão bem aqui, né? Tem ele aqui, tem o maluco aqui. Caguei. Caguei. Lady Zurong confederou. É isso que eu quero. Eu quero que a Lady Zurong cresça. Ela confederou com o cara aqui em cima. Maravilha. Ih, o maluco declarou a guerra contra ele. Pera. Um presente de Zurong. Zurong sempre firme e leal. Enviou o presente como prova de seus vínculos. Ela me deu um presente, cara. Obrigado. Recebi um negócio refinado dela. Cadê? Cadê o presente da Lady Zurong? Cadê o presente dela? Ué. Porra, Lady Zurong. Cadê o presente que você me deu? Cadê o presente que ela me deu? Onde é que tá? Que estranho. Tá bom. Pensei que o presente que ela me deu fosse, sei lá, aparecer aqui no inventário. Bom, eu queria construir. Não pode construir. Você atingiu o limite máximo de constru... Droga. 400. Constrói aqui. Vamos fazer aqui. Faz um posto comercial aqui. GG. É isso. Vamos tomar esse lugar aqui. Ou a gente desce logo pra cá e toma o porto. Caramba, mano. Pera aí. Eu acho que dá pra tomar... Não dá pra tomar os dois. Vamos vir pra cá. Vamos ficar junto aqui. Não dá pra tomar os dois lugares. Não dá pra tomar os dois lugares. Ah, ela mandou um porquinho de pedra pra mim, Azurong. Como eu tava falando, os dois lugares não dá. Eu acho melhor tomar esse território aqui primeiro e depois subir. Vai ser melhor assim. Mais um turno. Ok, ganhamos uma missão de derrotar o Duzi em batalha. A gente vai ganhar um elefantão, cara. Caramba. Tá, mas agora não vai dar. Temos 25 turnos pra derrotar um exército dele em batalha. A gente vai fazer. We're... We're going. Vamos vir aqui. Equilíbrio de poder. Vitória acirrada. Maluco. Vai ser nossa primeira batalha do vídeo, hein, galera. Vambora. Na real, peraí. Ahn... Vamos continuar fazendo um cerco aqui. Aproximar mais os nossos personagens. Eu podia tomar isso aqui enquanto esse exército tá aqui lutando. Mas eu vou... Eu vou fazer uso dos dois. Vambora. Cadê meu personagem principal? Opa. Eu sempre confundo o clique do mouse aqui, mas vambora. Tamo aqui, galera. Ahn... Dá pra dar guerrilla deployment aqui, né? Esse cara fica escondidinho no mato aqui. Ahn... O meu personagem e os elefantes dele vão vir por aqui. É o que eu vou fazer. Junto a você aqui. Vocês ficam aqui. Ahn... Você com o exército vem pra cá. Peraí. Você com o exército ataca por aqui, na moral. Atacar por aqui é melhor. Atacar por aqui é bem melhor. Os bodoqueiros... Ficam na dele. Ficam na dele. Seguinte. Temos que esperar. Ah, tamo tomando tiro. Recua. Recua, 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 recua. Eu já posso usar esse personagem aqui... E tomar essa região aqui. Elefante e... E o meu general são extremamente fortes. Vem pra cá. Mas primeiro eu vou fazer o seguinte. Cadê? Vem o pessoal pra cá. E vem o pessoal pra cá, mano. Vai ser aqui que vai ser a nossa batalha. Hum... Deixa eu ver aqui. Eu acho que já tá na hora de começar o ataque. Mano, tão atirando no elefante. Vamos lá. Vamos começar o ataque aqui. Os caras tão atirando no meu elefante, cara. Vou aumentar a velocidade aqui do... Do charge aqui pra gente pegar os malucos. Eu tenho medo de tomar... Dano de lança e... E morrer. Vamos atacar ali com tudo que a gente tem. Beleza. Aqui tá indo bem. Aumenta o dano do elefante aqui. Pronto. A elefantada comeu os caras aqui na porrada. Não teve muito o que fazer aqui. Tão metendo tiro na gente aqui, mano. Oi, cara chato. Vamos ir pra cima daquele cara lá. A gente tomou muito dano de... De flash aqui, hein. Vamos atacar esses malucos aqui. Vamos atacar esses malucos aqui. O que que esse cara tá fazendo ali, mano? Vou atrás dele. Ou eu vou esmagar o exército dele primeiro? Acho que eu vou esmagar o exército dele primeiro. E vou mandar meus lanceiros atacarem ele. Ih, eu caí do cavalo, olha. Ah não, tô no cavalo ainda, pô. Ataca esses caras aqui que tão com estilingue, que são chatos pra caramba. Tá, vem vocês pra cá. Acho que eu vou atacar esses... Já matei todo mundo aqui, mano. Ataca ali pra cima. Ele vai fugir. Não vai sobrar muita coisa dele, não. Vai lá, elefantada. Nossa senhora. A elefantada é muito forte, cara. Não tem o que fazer, cara. São elefantes, cara. Os caras têm... Nós temos elefantes vindos direto da Índia. Eu vou tomar o centro da cidade, então. Vou vir pra cá. Não, vamos secar os bodoqueiros aqui com os lanceiros. Vai morrer todo mundo. Vamos pra cima. Elefantinho vem pra cá. Por que esse cara tá parado? Nossa, eu tava parado. Que estranho. Bater nesse cara aqui. Ninguém pega os inimigos correndo, cara. Olha isso. Tá todo mundo correndo. São os bodoqueiros. Os bodoqueiros são rápidos. Vamos tentar acabar com esse cara aqui, mano. Elefantada. Elefantada. Aumenta o dano. Pronto. Esse cara vai morrer. Já, já. Tá morrendo já. Duelo não aceita. Quebra a armadura dele. Dá dano nele. Tá morrendo. Tá morrendo já. Tá morrendo. Fugiu. Não acabou ainda, cara. Aê, vitória. Caramba, que demora. Tomamos a cidade. Pensei que a gente ia ter umas perdas aqui e ali. Mas até que foi tranquilo. Beleza. Ele tem resiliência. Ele não vai ser morto agora. No que que esse cara é bom? Comandante da esquerda? Não. Sai fora. Comunista. Confederal. Ele tem unidades bem ruins. Eu nem quero as unidades dele. Vamos só ocupar, vai. O porto é nosso. Ganhamos a fidelidade do clã dele. Dano de projétil é aumentado agora. Beleza. Ganhamos uma característica açougueiro. Que a gente upou de nível. Temos um porto comercial agora, cara. Agora o dinheiro vai... Agora vai entrar dinheiro na nossa vida. Agora vai entrar dinheiro. Vamos pegar isso aqui. Pra melhorar a sofisticação do personagem. Cadê? Quem mais upou de nível aqui nessa batalha? O manhole upou de nível. Eu vou pegar... Autoridade. Comandante com ele. Pronto. Vou tentar pegar a autoridade pra caramba. E a gente sobe. Não tem mais o que se preocupar aqui. Agora a gente pode recrutar umas unidades boas aqui. Matilha de lobos. Acho que eu vou recrutar dois. Aqui nesse exército principal. Eu vou recrutar dois lançadores de machado. E a gente vai ter um exército porradeiro aqui, mano. Um exército paulado aqui. Uai, o Mulu tá desse lado. Ah, a gente deu a volta. Lembrei. A gente deu a volta no Mulu, né? Meio que cercamos o Mulu aqui. Nosso território tá expandindo por aqui. Aqui já é Império Han, não é? Aqui já é Han. Não tô nem aí pra esse lado aqui, mano. Aqui já é Império Han. Eu não vou invadir esse lado por enquanto, não. Por enquanto eu vou permanecer aqui onde eu tô. Aqui eu posso tomar com facilidade? Será? Ih, rapaz. Vitória acirrada. Vamos lutar. Bom, tamo aqui. É o seguinte. Tira essas unidades aqui que eles não vão servir de nada. Eles tão bem fracos. Esses caras que arremessam a machado são muito engraçados, né? Olha como é que eles são. Tudo um selvagem. Tudo com arma de pedra, mano. Essa facção é muito legal. Eu queria um Total War que se passasse na América Latina e tivesse mais ou menos isso, né? Que nós lutássemos com Incas, né? Maias. E que fosse muito legal. Nesse sentido de ter essas tropas com machados e tacapes e tudo mais. Vem pra cá pro lado. Eu vou charjar os caras que tem o Bodoque aqui. Os Bodoqueiros. Charge aqui agora. Pronto. Os Bodoqueiros já era. Sai, Bodoqueira. Sai, Bodoqueira. Beleza. Nossa Senhora. Ah, eles tem... O Bodoque dá um debuff, né, galera? Que é tiro de supressão e tudo mais. Então o Bodoque ajuda eles. Vamos charjar aqui. Pronto. Pelas costas. Acabou. O Bodoque tá matando todo mundo aqui. Tá todo mundo morrendo pra Bodoca. Aê, vitória nossa. Eu vou matar o máximo que eu conseguir aqui. Acho que chega, né? Chega de Bodoca e... E chega de agredir a minha futura guarnição. Ocupar. Ocupar. É nosso, galera. Nosso império tá crescendo, hein? Devagar. Pequeno. E crescendo. A gente tomou a capital da facção do Doji. Que é aquele vilão daqui de cima. Vilão não, né? Nós somos os vilões. A gente é que tá destruindo a... A capital de todo mundo. E a gente tem uma nova província. Olha que legal. Ulian, Ilan... A gente tem uma nova província. Que eu vou fazer essa província como uma província de comércio. Nem tem como... Fazer outra coisa. A não ser que... Peraí. Talvez... Alistamento, desenvolvimento de terra, guildas de trabalho... Ih, não dá pra fazer comércio aqui? É impossível... Ah, já tem. Já tem comércio aqui. Ok. Talvez eu faça... Desenvolvimento de terra ou guildas de trabalho. Não, peraí. Renda da indústria. Olha, renda da indústria facilita a construção de mercado, né? Vou fazer isso. Vou fazer isso pra ajudar a construção de coisas de mercado aqui. E conseguimos. Temos... Duas províncias e meia. Porque a Leite Joron tomou uma... Ganhou uma, né? Na missão da história. Vamos vir aqui da corte. Quem é senhor das cavernas? Que a gente pode colocar como o senhor das cavernas aqui. Eu tenho generais aqui que são muito bons. Deixa eu ver aqui candidatos da corte que eu posso... Você não tem recurso necessário. Ah, tô sem grana. Então, peraí. Peraí, 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 peraí. Eu preciso resolver esse negócio de senhor da caverna. Deixa eu tirar essa construção daqui. Eu queria um senhor das cavernas pra eu recrutar aqui. Comandante iniciante. Não. Eu queria um senhor das cavernas. Peloar... Peraí. Esse cara é o quê? Peloarte básico? Não. Eu queria um cara que tivesse o traço de senhor das cavernas. Ahn... General Amador. Burocrata. Noviço. Não, não quero isso. Tem um talento funcionário inexperiente, guerreiro neófito, comandante iniciante. Tem uns caras que são lendários aqui. Que é bom ter no exército. Eu acho que é bom ter esse cara aqui. Uma autoridade... Ele é autoridade... Rapaz. Rapaz. Acho que é bom ter esse cara aqui no exército, não? Olha essa moça aqui. General Amador. Eu queria um que tivesse trades interessantes. Acho que eu vou recrutar ela. Vou recrutar ela. Seja bem-vindo à facção, desgraçada. Agora você será... Ela serve de espiã também, mas eu quero que ela seja... General da caverna. Uma... Senhora das cavernas. Mais renda de todas as fontes. Menos corrupção. Tamo rico. GG, mano. Próximo turno a gente vai construir o que a gente precisar. É o seguinte, galera. Acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, cara. Eu quero muito subir aqui e tomar aquele território ali. Mas... Não, não, não. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Então, nosso território tá desse tamanho já. A gente tomou já duas províncias. Essa aqui vai ser full comércio, tá? Não tem nem o que discutir. Tem porto. Essa aqui de cima... Eu tô na dúvida. Porque tem uma mina, né? Então, é bom fazer prédios governamentais ou militares. Eu já posso até me desfazer dessa... Dessa assembleia de construtores aqui, cara. Na verdade, eu vou até deixar. Porque dá renda de indústria, né? Eu vou deixar porque dá ordem pública, renda de indústria. Depois a gente vê o que faz. É isso, galera. Esse foi Menhu, Selvagem ao Extremo. E a gente se vê no próximo episódio, onde a gente vai estar tomando o Duose. Ele que vai ser o nosso novo unificado, beleza? Tchau.